Achei, ó, ele mandou pra esposa no Natal Cara, posso falar, é assim E tava meio bamba aí, viu? É, tem uma coisa meio, tem um Papai Noel Discreto a audiência Cara, é um bambu Correto Mas cortado, ele não, ele não, é quase quando você vai num restaurante E já... E você vai num restaurante E você vai num restaurante E você vai num restaurante E aí Ei, amanhã tem conhecimentos herais especial de Natal, viu? Sim Eita, de Páscoa Amanhã Amanhã Você pergunta bem devagarinho Peraí, agora amanhã Não são as três que irão ganhar Somente um Tá, tá certo Um ovo premiado Boa, fechou Dentro do ovo Além de ter pelo Ter pelo? Vai ter outra coisa Olha, se tem pelo, tem pelo Não diga não, Cacinha A cenoura É não, mas amanhã Estudem, viu? Chegar em casa, entra no site Conhecimentos gerais Amanhã eu vou fazer um negócio maravilhoso Que dentro desse ovo vai ter algo muito maravilhoso Se preparem amanhã Conhecimentos gerais Conhecimentos gerais para minhas meninas amanhã Viu? Tá bom Especial de Páscoa Minha amiga me maquiou aqui na rua Tá indo pra onde? Na rua O problema é seu O problema é seu Eu não tô nem aí pra você não, meu amor Você tá namorando Tá toda maquiada Nunca vi você postar 30 fotos no dia No Instagram Quando Escuta Você nunca foi homem pra me levar pra rejeitar meu cabelo aí na Barra de São Miguel Você nunca foi homem pra mandar fazer maquiagem de mim Você nunca foi homem, nunca foi homem disso Ah E quem foi? Eu nunca fui homem de comprar roupa Comprei já duas vezes roupas novas pra você Eu já comprei Eu Eu não tô falando de eu Eu tô falando de produção de cabelo Te dei um iPhone 15 É Então, iPhone 15 Pro Max E outra Você ainda tem coragem Eu tô falando de produção de cabelo Te dei um iPhone 15 É Então, iPhone 15 Pro Max E outra Você ainda tem coragem De ser uma quenga Que vai usar Uma roupa que eu te dei Pra se enxergar com aquele macho É muita cara de Aquele macho Não é o meu macho Meu amor Não é aquele macho Aquele macho pode E se enxergar Se enxergar com o top que eu te dei É cada uma, viu? Olha aqui sua roupa Aqui, aqui, ó Pois tire Mande ele te dar E você usa com ele Uma que você deu Não Eu vou me fregar com ele A roupa que você me deu Eu tô com a blusa que você me deu O short que você me deu Aqui, ó Olha que cara de pau Você me deu Agora Desaforada, né, Lucas? Desaforada Agora eu não tô entendendo Ela tão arrumada Menina agora Mas que nunca Nunca vi ela tão arrumada Assim, não Ah, ele que tá mandando, é? Ele que manda ela se arrumar assim, é? É, ele que arruma ela Maqueia ela Isso, é do meu time Ele que te maqueia, é? É, não Do seu time não É, ele que maqueia ela Pois, meu amor Da fruta que ele gosta A gente chupa até o caroço Quer dizer Eita Ele que Peraí, peraí Ele que passa maquiagem, tu É, ele que cantou a mãe disso Não, amor, amiga Mas queimou, não Mas o homem pode maquiar, sim, a mulher Mas tem nada a ver, não Um homem que é homem pode maquiar Mas ele, mas ele não é viado, não Vem, é doido Ah, quer dizer que ele te maquia Passa batom, é? Quem tá acusando a barra dele é a mãe Eu não sei dizer É, você que não quer me dizer Pra menina me queimar A mãe não vai entrar nesse quarto A mãe não vai entrar nesse quarto A mãe sei não, velho Passado, que jeito que a namorada dela Que maquia ela Ei, deixa eu te falar uma coisa Meu amor Quando você tá namorando Primeiro que eu sou um homem casado E segundo que agora você é uma mulher Que tá namorando Pare de ficar me ligando, Vanessa Eu sou mulher comprometida Eu sou mulher comprometida Eu sou mulher comprometida Pois nem parece que tu liga pra mim Todo santo dia Em você, só comenta na minha foto As suas besteirinhas Comigo não se arrumava Porque você nunca foi homem suficiente Me levar no salão Você nunca foi homem De mandar alguma mulher Me maquiar nem nada Como é, Vanessa O que eu mais queria te ver Era sempre arrumada Comprando roupa nova Mandando as meninas Até style E se arrumou Meu amor Pois Vanessa Pois fique com ele Que eu nunca vi alguém Lhe conhecer ontem Dizer que já ama E vá perder a vestidade com ele Hoje não tá com mês Que eu tô de namoro com ele Um mês, meu amor E outra Vá perder a vestidade com ele Que você não sabe Vou perder com força, meu amor Vanessa Espera dar um Se não for com ele Eu não posso perder, meu amor Você é virgem ainda Você não é virgem Com certeza, meu amor Você é igual a Bia Do BBB Que é virgem ainda Né, 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 né É, né Por enquanto sou virgem, né Mas quando dá vontade Eu vou, né Oi Ela tem tanta saudade De tudo Todo dia ela liga Aí quando ela liga Manda mensagem Ela fica doidinha Mas quando tá com o macho dela Ela não quer nem saber de mim Antigamente você ligava pra mim Eu comento porque eu não Quando tá comigo não se arruma Quando tá comigo não sei o que Comigo parecia uma baratinha Doida, uma largatixa Uma formiguinha de roça Que nunca se preocupou Nem pitear o cabelo perto de mim Agora que esse macho Pô de fuleiro Aí você Pô de não, meu amor Olha a língua Viu? Aí você Pô de não, meu amor Ele não é pôde Ele é limpo Porque toma banho Todo santo dele, viu Segura a língua, meu amor Viu? Pois olha Pois além de você Segura a língua Segura a língua Segura o que você quiser Fique com ele Casa com ele Ele já comentou Você acabou de comentar Não sei o que é sim Você comentou, não foi? Oi? E você acabou de comentar Na minha foto Que ele postou agora Não sei o que é sim Você não vai perder Essa vestidade Que esse menino É o que? Tu não vai perder A vestidade Que esse menino Já disse a tu Oxe, eu vou perder Se ela é meu macho Vanessa Você só tem um mês De namoro, Vanessa Mas eu perdi agora não Meu amor Coisa bonita Agora só anda maquiada Arrumada Tudo de Olha, menino Só quando ele tá Quando ele não tá Eu não ando não, meu amor Eu agora sou fã Do Carlinho Maia Carlinho Maia Você só fala besteira Não é eu comentando A minha foto com besteira Falando besteira Falando bobagem na minha foto Não é bobagem não Tô falando a verdade Que o Brasil inteiro Nunca viu você Com esse fogo no rabo Toda arrumada Maquiada Eu espero que ele esteja Te fazendo feliz Né, 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 né Ele tá me fazendo Muito mais feliz Muito mais Pois tá bom Mas eu lhe amo Agora isso seu É um tipo de ciúme O momento velhinha disse O velhinha disse o que? O velhinha disse Que você tá com ciúme De mim, mal do Cleiton Eu gosto de grame Tô não, meu amor Tô com ciúme de você não Viva com quem você quiser Faça o que você quiser Dê o que você quiser E eu vou dar Aqui teu Cleiton O nome dele é Cleitinho Tralha Vanessa Você é o amor Da minha vida Eu posso dar o prequete Posso não dar Mas você é o amor Da minha vida Tá Pois tá bom Pois eu não quero O resto não, meu amor Eu não nasci O resto? Você não gostou Nem de fruta, meu irmão Como é resto? Você gostasse da fruta É outra coisa Mas não gosta não Se toca na tua cabeça Não gosta da fruta, meu irmão Mulher Mas eu vou dizer uma coisa a você Eu não nasci pra ser Segunda opção pra ninguém Ou primeira Ou primeira Eu que nasci, meu amor Eu nasci, foi? Eu não nasci pra ser Primeira opção Se fosse pra escolher agora Eu ou Cleiton Quem tu escolheria? Você Olha que mentira Rapaz, mentira o quê? Tu me escolheria mesmo? Deixa eu falar Agora eu tô com medo Quando chegar na fazenda Você não querer me dar valor Quando eu for abraçar você Você não querer me abraçar Eu acho que é